Neste vídeo, vamos falar da derivada da função composta. E, antes de mais, recordem que a derivada de uma qualquer função num ponto em que x é igual a a é dada pelo limite quando x tende para a de f de x menos f de a sobre x menos a. No caso particular da função composta, se tivermos uma função dada por g após f e quisermos conhecer a sua derivada no ponto em que x é igual a a, isto será dado, considerando esta forma de determinar uma derivada pelo limite quando x tende para a de g após f de x menos g após f de a sobre x menos a. Agora vamos pegar neste limite, vou reescrever este limite, g após f de x menos g após f de a sobre x menos a. E agora vamos multiplicar esta expressão por f de x menos f de a sobre f de x menos f de a. Reparem que estamos a multiplicar e a dividir pelo mesmo, portanto, não estamos a alterar a expressão inicial. Ah, e claro, isto só fará sentido se f de x for diferente de f de a, senão estamos a dividir por zero. Vamos escrever isso, vamos dizer que estamos a assumir, assumimos que f de x é diferente de f de a. Estamos a assumir que isto é verdade. E, portanto, agora queremos o limite de tudo isto. Agora reparem, o que temos aqui é um produto. E este produto será calculado fazendo o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Mas também sabemos que na multiplicação não importa a ordem dos fatores pela propriedade comutativa. Portanto, posso reescrever esta expressão trocando a ordem dos denominadores. Vamos fazer isso. Vamos querer o limite à medida que x tende para a de g após f de x menos g após f de a sobre, agora não o x menos a, mas o f de x menos f de a. E vamos multiplicar isto por f de x menos f de a, agora sobre x menos a. Queremos agora o limite de toda esta expressão. Além disso, sabemos que também o limite de um produto de funções é também igual ao produto do limite dessas funções. Portanto, vamos separar isto. Vamos ficar com o limite à medida que x tende para a de g após f de x menos g após f de a sobre f de x menos f de a vezes o limite, quando x tende para a de f de x menos f de a sobre x menos a. E agora reparem, o que é que temos aqui? Esta expressão é precisamente o que temos aqui. Portanto, o que estamos a dizer é que isto aqui corresponde à derivada de f no ponto em que x é igual a a. E, portanto, podemos escrever f' de a vezes este primeiro fator que aqui temos, vezes o limite à medida que x tende para a, de que g após f de x, que também podemos escrever como g aplicado a f de x menos g aplicado a f de a sobre f de x menos f de a. E reparem, estamos a dizer que a função f é diferenciável em a. e se é derivável em a, então é contínua em a. Vamos escrever isso. Se f é diferenciável em a, então, o que é que acontece? Então, f é contínua em a. É contínua em a. E daqui, o que é que retiramos? Estamos a dizer que se x tende para a, então, f de x terá de tender para f de a. E agora, vamos fazer aqui uma alteração. Vamos designar o f de x, vamos dizer que f de x é igual a y. Representando o f de x desta forma, o que estamos aqui a dizer, podemos agora dizer como, se x tende para a, então, em vez do f de x, vamos pôr um y, y tende para f de a. Então, agora, vamos olhar para este ponto onde tínhamos parado. Tínhamos dito que a derivada era igual a f' de a vezes o limite, quando x tende para a, mas agora, estamos a dizer que quando x tende para a, o y tem de tender para f de a. Então, vamos escrever isso. Vamos escrever quando o y tende para f de a. E será o limite de quê? Reparem que tínhamos g de f de x, mas agora, estamos a dizer que f de x é y. Então, vamos ter o g de y. E o g de y menos o g de f de a sobre f de x menos f de a. E o f de x, agora, estamos a designá-lo por y. Então, sobre y menos o f de a. E agora, vamos mais uma vez olhar para o que aqui temos. Reparem que, em todos os sítios onde aqui nos aparece um a, temos o a aqui e aqui e aqui, nesta nova expressão, vamos ter o f de a, que também está aqui e também está aqui. Então, o que é que temos aqui? O que é que temos, no fundo, é também uma derivada, mas agora não da função f, mas da função g. E, em vez de ser aplicada a a, é aplicada a f de a. Então, vamos escrever isso. Isto aqui é igual a derivada de f em a multiplicada pela derivada de g em q. Não em a, mas em f de a. Em f de a. E terminamos. O que temos aqui é a expressão que nos dá a derivada de g após f em a. e ficamos com mais uma regra de derivação que nos vai facilitar muito o trabalho com as derivadas.